Açaneza, beleza? Aqui quem tá falando é o Jefferson, tá? Do coleiro professor aprendizado. Hoje eu vou tá fazendo um vídeo aqui, ó, um pouco diferente, trazendo o coleiro Mac pro mato. Aqui, como eu disse em vídeos anteriores, não tem muito coleiro, tá? Um ou outro eu já vi aqui solto, mas provavelmente deve ter secapado de alguém. Porque, por mais que tenha bastante coloião, tá vendo? Bastante braquiara, é que tá sem semente agora. Mas, por mais que tenha bastante comida, não tem muito coleiro, tá? Não tem passarinho de semente, não tem mais passarinho de fruta, passarinho frutífero, tá? Pelo ambiente. Hoje eu tô fazendo um vídeo mais pra falar sobre o manejo de passeio, né? Como eu disse pra vocês, o manejo de passeio com coleirinho na volta de muda de perna é importantíssimo. E, como vocês podem ver lá, o Mac, ele tá um pouco mais, ó, batendo ódio, um pouquinho mais. Mesmo sem coleiro, ele, por ver os passarinhos passarem e tudo mais, ele já fica meio fibroso, tá vendo? Isso aí ajuda bastante na hora do manejo pra levantar a fibra do passarinho, pra fazer ele voltar a cantar. Quando eu cheguei, um pouco mais cedo, quando você não tá gravando, o passarinho envolve, né? Ele tem uns cantinhos aqui, né, que eu cheguei, só que agora já parou. Eu tô fazendo manejo tanto de passeio com ele, tá? Quanto manejo de... de fêmeas também. Tô tentando... é... casar ele com uma fêmea que eu tenho lá em casa, lá. É... só no som, né? Só no chamado. Mas pra frente eu vou tentar fazer o contato físico com os dois. Mas, como vocês podem ver, o local aqui é bonitão. Fica bem areado, com árvores grandes e tudo mais. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O mar lá atrás. Bem bacana. Muito passarinho. Muito passarinho mesmo, como vocês podem ouvir no áudio aí, ó. Vários sucessos. Ira, Sabiá. Até Andorinha tem aqui, assim. Vou colocar bacana pra caramba pra passeio. Vou... Voltar agora a câmera aí pro coleiro Mac, beleza? Aí, ó. Coleiro Mac. Ele já tá ficando mais atento, já mais fibroso, tá? As penas dele já tá toda se alinhando, tá toda bonita. Tá enxugando perfeitamente. Passarinho que gosta muito de banho. Nem vim com a banheirinha hoje, porque... Senão ele ia querer só tomar banho. Já acabou com um bebedouro aqui já. Gente, outro. Porque... Senão ele fica sem água. É isso aí, galera. Esse vídeo foi mais pra falar sobre a importância do passeio com o coleiro no mato, tá? Recomendo muito pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí. Compartilha com todo mundo. Um grande abraço. Quem... Puder ajudar lá no canal do nosso colega Felipe do Papacapim. Dar aquela força, aquele like. Se inscrever lá no canal dele. Ele tá buscando a meta de 100 mil inscritos. Já tá nos 99. O menino é bom. Já já ele alcança essa meta aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.